Eu quero que você faça o teu trabalho da melhor forma possível. Eu quero que você faça bem feito. Eu quero que você atenda bem o cliente. Eu consigo entender isso? É a mesma coisa que eu te perguntar assim, ó. Edson, eu quero que você compre pra mim uma camiseta bonita. Me arruma uma camiseta bonita. Aí você me arrumou essa aqui. Aí eu te digo, Edson, eu queria uma bonita, cara. Você me deu essa? Aí você olha, mas campo é bonita. Ela é azul, ela tem gola, ela tem um detalhe, tem um detalhezinho na manga que é bonita. Não, cara, eu não queria uma bonita. Você me deu uma feia. Sabe o que eu tô querendo te dizer com isso? Não tá claro. Não tá claro. Atenda o teu cliente da forma como você gostaria de ser atendido. Eu gosto de ser atendido de um jeito e você gosta de ser atendido de outro. O que você tem que dar é o padrão. Aqui a gente atende o cliente assim. O cliente entrou, a gente diz bom dia, a gente diz boa tarde, a gente diz boa noite. O cliente entrou, veio falar comigo, eu digo, pois não, como eu posso te ajudar? É a frase pronto. Padrão. É assim que você vai atender. Tem que estar claro. clareza é fundamental pra você ter algo padronizado, pra você ter as pessoas que entendam aquilo que você quer.